É, o Mototrend Edu tá dizendo aqui Se o povo pega X-Maxx por R$33.000 E gasta mais R$5.000 em personalização e pintura Ele paga R$40.000 na Forza Tenha certeza É, o Edu conhece bem Tá falando Mas é diferente, né? Uma coisa é você pagar R$33.000 E gastar R$5.000 porque você quer E outra coisa é você pagar R$40.000 E ainda gastar mais R$5.000 pra personalizar Aí as coisas, aí a balança muda, né? Luiz Fernando, ele desconcordo 100% Só pensei mesmo em fazer igual a Honda Que segurou até as últimas Até a última Esperando a Badiade pra soltar a CB300F Se eles fazem um almoço de marketing Desculpa, se eles fazem um alvoroço de marketing É ser um carnaval Só que são motos Concorrentes, né? A Dominar e a CB300F São concorrentes Totais Então fazia todo sentido Mas no caso da XRE300 E a Teneré 700 Não Elas não concorrem Seria quebra-pau se, por exemplo A Lander fosse lançada Uma Lander nova Uma Teneré nova Aí ia ser uma coisa épica Ia ficar na história do motociclismo Sabe? Se tipo a Yamaha A Honda lançou A XRE300 Saara Aí vem a Yamaha A gente nem sonha Yamaha faz assim Teneré 300 Monocilíndrica Motor novo Velho Isso ia ficar na história Uma T3 Pronto T3 Como falou o Luiz Fernando T3 Motor Refrigerado A Monocilíndrica 30 cavalos 30 Não sabe muita não 30 cavalos 30 cavalos Com o perfil de moto Da Da T7 Seguindo a linha da T7 Mais uma T3 Nada Não estou falando do motor Do MT-03 Não Esqueça esse motor Do MT-03 Galera Eu já acreditei muito nisso Mas é inviável Motor do MT-03 Para uma Teneré 300 É o cara virar dono de posto Com longo curso de suspensão Então não façam isso Não queiram mais essa desgraça Eu já sonhei com isso E hoje eu me arrependo Amargamente de ter pensado nessa bosta Eu fui um trouxa Aliás Eu sou um trouxa Em reabilitação Eu já fui um trouxa Eu sou um trouxa Para tanta coisa Que eu sou um trouxa Em reabilitação Assumido Eu sou um trouxa master Então Ser dono de posto Com longo curso de suspensão Não vale a pena Então é melhor Um projeto zerado Motor de 30 cavalos Eu estou viajando aqui E monocilíndrico Arrefecido a ar E óleo Claro Uma moto Com perfil aí Da T7 Ia ser Seria épico Ia entrar na história No motociclismo Porque Gente Combustão Para moto Ainda vai durar Mais de 20 anos Tranquilo Tranquilo Não tem essa De Eletrificação Antes daqui 20 anos 2040 A gente ainda vai estar Andando de moto Para combustão E Talvez Já no finalzinho Dos anos 30 A gente veja As primeiras motos Elétricas As primeiras CGs elétricas Mas antes De 2040 Acabar Com a combustão Não vai ter Então Uma T3 Dessa Um lançamento Dessa Ia durar 10 anos 10 anos Se lança agora Em 2024 Ou em 2023 Mesmo Pô Vai até 2033 2033 É chão Galera É muito chão 2033 É chão Pra caramba Então É viável Não é impossível Mas A Yamaha É uma É uma incógnita Eu não consigo Fazer leitura Da Yamaha Eu sempre fui muito honesto Com vocês A Yamaha É um picolé de chuchu Entendeu Você não sabe É insosso Você não sabe nada Mas seria lindo De ver Se a Honda Lançasse uma XRE 300 Saara Lançasse não Vai lançar Mas a Yamaha Chegasse logo depois Tipo Uma semana depois Paul Toma aí Chupa Honda Toma essa T3 Aqui Rapaz E num preço abaixo Eu ia comprar Eu ia ser um trouxa Não ia botar dinheiro Nenhum na fila Claro Obviamente Eu ia botar meu nome Na fila Mas eu não pago Pôr nenhuma Mas eu ia comprar Eu ia comprar Porque essa moto Eu tenho certeza Que essa moto Ia ser destruidora Mas Sonhar é barato Travesseiro é barato Sonhar não custa caro Travesseiro é muito barato